É, o calor excessivo traz prejuízos para todo mundo, né? Mas são os idosos que realmente sentem mais esse clima. Então, gente, todo cuidado é pouco para evitar problemas de saúde, afinal o verão já começa na semana que vem. O sol não dá trégua, o verão nem começou e o calor já está grande na região. A água, sorvete, cada um faz o que pode para se refrescar, mas muitas vezes fica difícil não sentir os efeitos das altas temperaturas. O corpo fica mais pesado, né? Fica mais cansado, prejudica bastante. Muita canseira, suor sem parar, é horrível. O calor excessivo diminui a pressão arterial, trazendo sintomas como dores de cabeça e tontura. Diminui a quantidade de sangue, uma velocidade de circulação. Isso faz com que em algumas regiões, por exemplo, como o cérebro, seja diminuída a quantidade de sangue circulante. Isso leva o sujeito a ter, por exemplo, dores de cabeça. E aí vai variar essa intensidade de sujeito para sujeito. Mas isso é extremamente prejudicial, porque faz com que o organismo tenha que sofrer uma adaptação para atender uma nova demanda. Além de tomar bastante líquido, é bom dar preferência a uma alimentação saudável. A hidratação vai fazer com que o sujeito tenha uma condição de resposta a esse calor muito maior. Então, a ingestão de líquidos, de alimentos mais leves, de verduras, frutas e legumes, vai fazer com que também o nosso organismo sofra muito menos para metabolizar isso. E, consequentemente, isso vai ajudar a manutenção dessa temperatura corporal. Os idosos podem ter mais prejuízos com o clima. Nesta casa de repouso particular, que atende 13 idosas, as orientações dos especialistas são seguidas criteriosamente. Todos os dias, a tarefa número um dos profissionais daqui é reforçar a hidratação e manter o ambiente sempre fresco. A gente usa o ventilador não diretamente para eles, né? Às vezes, virado para o teto, para bater e voltar esse vento mais para cima um pouquinho dele, só para refrigerar aquele ar. Então, a gente tem que usar de vários artifícios. Toalha molhada na cabeceira da cama, que é para umedecer esse ar, né? A gente padronizou os horários de dar água. Dona Letícia, de 73 anos de idade, conta que a insistência é grande para que todos tomem água. E ela reconhece a importância dos cuidados. Vem trazer e fala, toma, toma. Não, não quero, não estou perguntando se você quer. Estou pedindo para você tomar. Já com o cobre estendido na boca, toma, 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 direto. E a senhora sabe que é importante tomar água, né? É muito importante. Eu esqueci muita coisa, mas esse tipo de coisa... E os médicos, eles vêm aqui. E eles falam, né? Que é importante. Falam, eles falam.